Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e eu estudo inglês. Galera, eu comecei um novo canal sobre o que eu vou aprendendo quando eu estudo inglês. Confira! É o primeiro link na descrição. No vídeo de hoje, apresentarei uma divisão. Quanto é 540 dividido por 20? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 540 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 20 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 20 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 20. Acompanhe comigo, você vai achar muito fácil. 0 vezes 20 é 0, porque é nenhuma vez 20. 1 vezes 20, é claro, é igual a 20. 2 vezes 20 é 20 mais 20, é 40, né? Colocando mais 20, você encontra 60. Colocando mais 20, você encontra 80. O próximo resultado é 100. Colocando mais 20, você encontra 120. O próximo resultado é 140. Coloque mais 20, você encontra 160. Colocando mais 20, você encontra, finalmente, 180. E estamos prontos para realizar a divisão. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 5 é menor que 20 ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se 54. Aí eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 20 dá pertinho de 54 sem passar? Veja que 3 vezes 20 é 60 que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 bem aqui no quociente. 2 vezes 20 é 40, aqui está. E eu realizo uma subtração muito fácil. 54 tira 40, sobra 14. Até porque 40 mais 14 é 54. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse zero aí. Formou-se aqui 140 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 20 dá pertinho de 140 sem passar? Veja que 7 vezes 20 é igual a 140. Beleza, pode ser igual, só não pode passar. Então, o próximo algarismo do quociente é 7. 7 vezes 20 é 140, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 140 menos 140 é 0, não sobrou mais nada. Não temos algarismos visíveis para baixar, então acabou. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 540 por 20 é 27. Por exemplo, se você quiser dividir 540 reais igualmente entre 20 pessoas, cada pessoa vai receber 27 reais. Nós podemos representar o quociente exato de uma divisão utilizando a forma de fração. Então, quando eu escrevo 540 sobre 20, assim, eu estou me referindo ao quociente exato da divisão. E como a gente viu, esse quociente é 27. A gente pode até conferir com o Google. Vamos lá? Quanto é 540 dividido por 20? A resposta é 27. Muito bem, mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Eu gostaria de ressaltar que, em vez de fazer todo esse processo, eu iria preferir utilizar o cálculo mental. Como é que você faria, professor? Eu observaria que 540 é igual a 400 mais 140. É ou não é? 400 mais 140 é igual a 540. E daí, professor? Muito bem. Boa pergunta. Como eu quero dividir por 20, veja que eu quebrei o 540 como 400 mais 140, porque, para mim, essas parcelas são facilmente divisíveis por 20. Como assim, professor? Acompanhe 400 dividido por 20 é igual a 20. Até porque 20 vezes 20 é 400. 140 dividido por 20 é igual a 7. Até porque 7 vezes 20 é 140. Agora, 20 mais 7 é 27. Então, eu posso dizer que 540 dividido por 20 é igual a 27. Então, eu quebrei o 540 como 400 mais 140. Dividi 400 por 20 encontrando 20. Fiz isso com cálculo mental. Dividi 140 por 20 encontrando 7. Fiz isso com cálculo mental. 20 mais 7 é 27. Então, 540 dividido por 20 é 27. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe este vídeo. Isso vai me ajudar demais. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, divida 1140 por 30. Você pode utilizar a estratégia que você preferir. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Eu vou gravar um vídeo com uma explicação dessa divisão aí e vou deixar disponível para os membros do canal. Torne-se membro do canal. Por apenas R$2,99 por mês, você vai ter acesso a vídeos e lives exclusivas para membros. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho